Vamos lá continuar a nossa aventura em Grandchase. Servidor da América estralando de lotado. Vamos ver se a gente acha um para poder entrar. Tudo lotado, misericórdia. É a família que cedeu. F vídeo. Meu Deus. Tá, eu vou pausar o vídeo. Quando eu achar um servidor eu volto. Consegui entrar no servidor aqui. América do Sul mesmo. Não tive que apelar para ir para a Ásia. Vamos lá. Continuar a aventura da nossa Liri. Continuar nos ovos mapinhas que tem aqui. Só que antes. Eu quero dar uma olhada. No meu inventário. Para ver se eu tenho coisas para mudar. Olha, eu ganho mais coisas com essa daqui. Só que eu perco ali, né? Então é melhor usar isso aqui. Continuar aqui. Sapatos. Ganho mais defesa. Tá, auto equipar cartas. Vai me servir para o quê, né? Eu tenho cartas. Se não me engano eu tinha pego uma carta ali. Continuar aqui. Acessórios. Opa. O anel do Grogo lá que eu peguei na fase. Armas eu não tenho nada que seja mais forte. Então vou continuar com a mesma coisa. Agora aquele cartão que eu tinha pego, cara. Não sei onde está. Tem visual. Opa, não é aqui não. Parece que eu passei do Magneto ali, cara. Que doideira. Bem, aqui acho que a gente tem desafios a fazer. A gente já fez bem mais missão ainda. Vou entrar aqui agora na Floresta Élfica. Vou testar aqui a entrada rápida para ver como vai ser. Nível 13, pô. Eu e ele acho que dá conta de fazer. Acho que esse cara não vai chamar no Desk. Vamos criar a sala a gente mesmo. Esperar alguém entrar aí. Ou a gente tenta sozinho. Mas é para o nível 12 e 14. Eu estou nível 11 ainda, né? Fazer sozinho é meio complicado. Opa, entrou alguém aí, ó. Vamos entrar rapidinho. Vamos dois então? Nós dois. Vamos fazer uma coisinha já aqui. Entrar um pouquinho o som do jogo. Vamos começar. Ae. A gente tem uma maga. Se o Miguel nessa maga é... É bem broken, né? Opa, o cara desviando aqui. Olha que malandrinho. Jarrada e de flecha neles, véi. É isso aí, mano. Só de pouco e de longe. Logicamente, eu já estava calculando que ele ia já cleanar aqueles mobs ali. Ah, eu chamei outro aqui. Que burro eu sou, velho. Olha o escritão. Nossa, que dano. Só vamos, gente. Só vamos. Só alegria. Uh, eu peri aquela moedona de ouro, cara. Ó, é pra trás de você, meu guerreiro. Mas esse boneco tem uma dificuldade pra virar, né? Carambolas. Eu também quero dinheiro, cara. Eu estou me expondo muito com o carry, creio eu. Acho que isso está sendo o meu maior erro. Até agora eu não tive que usar as potes que eu peguei ali, ó. Está no meu quê? Eita, ele tem poderzinho especial, cara. Nossa, o cabra só me fumou aqui, velho. Deixa eu dar uma... Regenerada aqui na minha vida. Cabra só me esmirilhou, cara. Fogo, água e terra me dêem forças, cara. Minha MP já está subindo de novo. Ai, meu Deus. Tá bom, não é até ferrado aqui, né? Eu errei meu especial, sério? O que eu tenho que fazer exatamente aqui que eu ainda não compreendi? Ô, louco. Que tapa. Nossa, eu errei isso. Vamos só o Caetano, velho. Caetano e eu vou fazer o papel do tanque aqui, porque ainda não tem pra bater nesse bicho muito. Ai, amigo. Estou passando mal aqui, velho. Não, eu morri. Ah, velho. Dane-se. Peguei tudo ali. É, sozinho eu não fazia isso aqui nem a pau, velho. Boa. Fizemos aí o... A fasezinha, pô. Aí sim games, mano. Vou pegar o 2, eu acho. Vamos ver. Aí, peguei um negocinho bom até. Relativamente bom. Derrotar 4 Ox na floresta, sei lá, das quantas, né? Floresta Elfica. Então eu tenho que fazer de novo a Floresta Elfica. Vou deixar alguém pra ir junto comigo agora. Nossa, árvore de talentos. Nível 14 eu posso pegar mais uns talentinhos aqui, ó. Nível 12 também. Especiais, aqui a movimentação. Interessante. Vamos ver se a gente pegou algo mais legalzinho aqui pra poder usar. Quase, que legal, hein? Não sei se a gente acha mais alguma coisa interessante aqui pra gente trocar, ó. Ah, falta nível preso daqui, entendi. Tornozeleira mágica, ó. Porra, fog. Kami, que eu tenho que ir nas missões de novo. Opa, beleza. Já apareceu um cara pra ir de novo, vamos de novo, né, pô. Já passamos a fome já nesse último agora, hein? Por que tem um cachorro agora, cara? Ai, ou desgrama. Nossa, passou seco esse tiro, hein, meu guerreiro? Ó, foi de nível, pô. Opa, já foi uma galerinha já aqui. Aí sim, mano. Aí sim, games, velho. Estamos quase terminando a missão já. É, quatro de quatro. A gente já fez, né, a missão, eu creio eu. Isso aí. A gente já fez, né, a missão 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 já fez, Solado Eita, tô jogando com melee agora É mesmo, né? Por que tá mais difícil agora isso aqui? Tava mais fácil, cara Pula, filhão Nossa, desvia ali em gameplay Toma as burdoadas e o cara pega o dinheiro Aí sim, games Vamos lá, dá pra fazer ainda Já vou dar uma chuva de flechas aqui Ah, peguei, ó Peguei um range agora que gostou de jogar Rangezinho legal até Aí pula Ah, cara, dava pra ter pulado, né? Ai, tomei Droga, achava que dava tempo O cara morreu Meu Deus, meu partner morreu, velho Tô sozinho Ah, voltou Meu Deus, velho Que lulo, mano É o chefe agora, velho Preciso de você, amigão Vamos, meu monstro Vem, borbolenta Vamos pro duelo, cara Ah, ele vai atacar Sai, bichão Nossa, meu Deus, velho Esse monte é muito Mostrando muito grotesco Tomei do mesmo jeito, cara Really? Esse cara tem bastante HP, hein, meu? Nossa, eu tô mudando por distância desse cara, velho Que nojo Ah, saquei Eu tenho que pular, cara Pula, bichão Aí Peguei tudo Tamo junto Aí, fizemos Chuva de flechas, cara Chama Vou tentar no dois de novo Não vai ter nada agora, quer ver? Ai, meu Deus Será que eu mudo pra um? Vou tentar no dois Dois humilde Dois humilde Baú, abra De sésamo Droga Se fosse no um Também tinha me ferrado Do mesmo jeito Tanto faz Indiferente Não tem mais nenhuma missão Pelo visto E eu pegue nível Vamos ver O que a gente ganhou agora? Opa Tem um cara aqui Que dá bastante até Preciso tentar nível 15 Não, não tô nível 15 Depois eu quero saber Como eu vou pegar Os petzinhos Meu, cara Tô uma ideia Não sei como pega O que é aquele nível 5 Ali embaixo? O que é aquilo ali? Ô, Kog Para de travar o jogo aí, mano Ajuda aí O jogo crashou, velho Descachou Ah, recompensa por nível Não tá indo É isso Escolhe aí, amigão Bora, gol Tá dando esse talentinho dele, pô Vamos, guerreiro Gol Como que eu faço Pra mudar o chat de novo Tá no inventário Aumentar isso aqui Pronto Possivelmente Não tem nem nível Pra fazer isso Mas a gente vai tentar É o que importa A gente tá aqui pra tentar E descobrir E conhecer o jogo Vamos então explorar O jogo ao seu máximo O Wendel Bezerra Isso foi um Wendel Bezerra Que eu escutei, cara Tá, isso foi um Wendel Bezerra Cara, maravilhoso O meu time só esbufetando Os caras lá E eu só Tirando um X1 com o mob só Pra você ver como eu vou ser útil Nessa paria aqui Vamos, borbolenta Cara, podia gerar Que eu ouvi o Wendel Bezerra Agora de pouco Fiquei até feliz De escutar a voz dele Nossa, jogar com 4 É muito gostoso Olha isso Delícia games Velho Dado pra não cair Cara, PV é muito gostoso Nesse jogo aqui Que delícia Cara Ao mesmo tempo Isso aqui é meio quebrado Porque tipo Os personagens de nível baixo Pode ir em umas Numas Numas Umas fases de nível Bem alto Entendeu E consegue se manter bem Por conta das potes Do game E eu apertei o botão errado Vamos lá Quase chegando no chefe Drillmon Drillmon Mano Esse aqui é um Digimon Cara Não tem o nome de Digimon Que o cara tem Minha minha não tá com nada Não, velho Queria dizer nada Não, mas tá fraca A bichinha Tá triste Misericórdia Quanto dinheiro Muita dinheiro Muita dinheiro Eita Chegamos no boss O cara é nível 16 É isso, mano Peguei o item Nice Ah, mas com 4 Fica muito fácil Fazer isso aqui O cara nem anda Que dó PV bullshitado Aí, ó Passamos É isso, mano Que beleza Tentar no 2 de novo Minha sorte tá no 2 Não tá, não É o cacilda, viu Complicado o game Vou fazer mais uma missãozinha Se o jogo me deixar pegar agora As quests, né Pô Ajuda muito Mas o jogo não tá querendo ajudar muito Nessa parte, não Alô 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 Kog Deixa eu pegar minhas missões, cara Tá Não tô conseguindo fechar a quest Porque a rede está instável, cara E até isso Mas o desafio cancelado, cara Será que a minha internet pipocou Eu não tô sabendo Não, não é minha internet Minha internet tá funcionando normalmente Tá bom Tá bom, mas é isso aí A Kog Tá fazendo um belo trabalho Aqui pro jogo, né Deu uma travada aí Não sei o que aconteceu, né Não tô conseguindo pegar nada É isso Bem Acho que eu vou parar o vídeo por aqui Eu queria continuar fazendo as coisas Mas a Nossa Kog não tá dando Conta de Deixar eu fazer as coisas aqui, né Acho que agora parece que tá indo Será? É, não tá indo não, velho O servidor deve estar muito lotado Pelo visto Estavam todos os servidores lotados, né Mas não tem porte pra fazer isso aqui no Brasil ainda Quer dizer Poderiam ter Poderiam ter Poderiam ter Dado uma trabalhada melhor no servidor Mas Coisas que acontecem A rede tá instável Olha só Como que bugado É, o servidor que tá meio complicado mesmo Agora se eu não me engano Tinha um lugar que eu tinha que ir pra ver as quests de patch Mas eu preciso ver isso depois Bem, acho que agora o jogo tá me deixando ir, né Tem mais quatro pra eu fazer Nível 10 agora Posso pegar isso aqui Pegar isso aqui também Pronto Deixar aqui no pântano Dá uma olhada nos meus itens agora Porque itens são muito importantes A gente tem coisa melhor em armas, talvez Nada Esses itens aqui eu podia tudo dar um fim nele, né Porque eu preciso estar no nível 15 pra poder usar ele Eu tô no nível 14 Então, né Não dá ainda pra fazer Tem gente que entrou na sala? Tem Olha, o nível 17 Saiu Nossa O cara olhou minha cara e saiu Que feio, cara Que feio, que feio Ele tem umas coisas boas, porém tudo nível 15, tá vendo E é isso A gente não tem mais muito que Tem como eu vender? Tem como eu vender, ó Então a gente pode vender Isso daqui, ó Vamos já dar uma venda Nesse pessoal aqui, ó Fazer dinheiro no jogo, né Economia, cara Opa, isso aqui não Isso aqui deixa As coisas por nível a gente pode deixar Isso aqui não é no meu boneco também, então, né O que a gente pode vender aqui também É isso mesmo, o que a gente vai vender, ó Se a gente já libera espaço no nosso inventário E já deixa ele bonitinho Já vendeu, já fez um dinheirinho também E é isso Pelo visto vai parar aqui o vídeo Não vou fazer o pântano esquecido ainda Vou procurar alguém pra fazer, né Mais pra frente E é isso, gente Obrigado por quem assistiu o vídeo aí Até a próxima Um abraço Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau